O que é o teu perfume? O teu sorriso transformou os meus olhos em pérolas. Abraçaste-me com aquele jeito só teu. Os nossos corações batiam em uníssono. Sussurravas-me palavras ao ouvido. Afastaste-me os cabelos. Afagaste-me o rosto. Calaste-me as palavras com beijos. As lágrimas corriam-me pelo peito. Aconchegaste-te no meu colo como uma criança assustada. E pediste que não te deixasse voltar a partir. Amamos-nos até madrugada. Matamos a saudade que nos mutilava a alma. Num sentir tão genuíno, tão nosso. Abraçaste cada suspiro. E bebeste cada gota de suor. Nos meus poros, arrepiados de prazer. Na minha pele, desenhaste a palavra saudade. E tatuaste-a com beijos de mel. Nossos corpos saciados tombaram exaustos. Choramos, rimos, como dois adolescentes apaixonados. Despertei no cantar de um roxinol. Na larga cama vazia. Adentrou-se a dor. A rasgar-me o peito. Na angústia calada. Os meus olhos verteram sal. E o arco-íris do meu sonho transformou-se em tempestade. O sonho foi tão intenso. Tão breve. Mas tão real. Lourdes revelam. E o arco-íris do meu sonho transformou-se em tempestade. O sonho transformou-se em tempestade.